Pra festa ficar completa, eu vou convidar aqui a Fly, que está sensacional E eu tô chegando porque hoje eu tô zero defeito Vai, bora João A gente quer se pegar, é hoje que vai rolar Vamos logo ao que interessa Um drink pra relaxar, a noite é nossa, pode pá Só tá começando a festa Falei pro DJ pra tocar um funk pra você Bramurosa rainha da pista, quero ver descer Ao som do tamborzão, descendo até o chão Jogando cabelo, é zero defeito Ao som do tamborzão, tu desce até o chão Tô pagando pau, tá sensacional 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 Vai que hoje as minhas amigas estão todas sensacionais Sensacional Sensacional Sentem com o tamborzão, descendo até o chão Jogando cabelo, jogando cabelo Jogando cabelo, é zero defeito Jogando cabelo, é zero defeito Ao som do tamborzão, eu desço até o chão Tô pagando cabelo Tô pagando pau, tá sensacional Jogando cabelo, é zero defeito Sensacional 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 Sensacional, sensacional